O linhão de Tucuruí a Manaus e também para a Macapá já ficou pronto no trecho para Manaus e está ficando pronto para ser inaugurado o de Macapá. Tem uma linha de fibra óptica que foi construída pela TIM que vai levar a uma capacidade altíssima. Para Manaus já está operando para Macapá, no segundo semestre vai operar. Nós vamos fazer uma extensão de Manaus para adiante até Urucu, significa mais oito cidades na margem do Rio Amazonas que serão atendidas. Portanto, em termos de população, no estado do Amazonas, por exemplo, vai ser uma diferença gigantesca. Mais de 70% da população vai ser atendida. Em termos de localidade, menos porque a população se concentra nas grandes cidades onde vai passar o linhão. Mais de 70% da população da região amazônica, é isso? Isso. Ainda assim, ministro, são 27 cidades cobertas pelo linhão. As três principais, os três principais pontos de conexão são a Tucuru e Manaus e de Macapá, mas são 27 cidades servidas ao longo dessa rota. E todas elas estão entre as grandes cidades da região. Então, tirando Belém, lógico, vai ser muito relevante em termos de percentual. Nas outras localidades, nós vamos atender via satélite ou com outras modalidades. Então, esse investimento, ele atende em parte esse pleito da presidenta que foi feito na reunião, essa observação que ela fez? Com certeza, atende em parte, vai ser um avanço muito grande. E se a gente considerar, por exemplo, que Manaus e região metropolitana tem mais de 2 milhões de habitantes e tem o distrito industrial, né, que é o da Zona Franca de Manaus, isso vai ser um consumo muito grande e, repito, vai fazer uma diferença extraordinária. Porque hoje, facilmente, você encontra pessoas que pagam 600 reais por uma conexão de 256 kilobits. Quer dizer, isso vai cair para a faixa de 25, 30 reais por mês, conexões com mais de um mega. Então, vai ficar diferente a vida lá. Ministro, para essas companhias, fazer esse investimento, as primeiras pessoas que moram um pouco mais longe, seria melhor para a saúde do mercado ser investidores ou qualquer? Seria possível a nossa consolidação no mercado? Olha, eu acho que isso não está em questão nesse caso. Essa linha de transmissão, ela foi uma licitação que o Ministério das Minas e Energia fez e, na mesma linha de energia, foi colocado um cabo de fibra ótica e a TIM fez a parceria com a empresa para fazer. Portanto, nesse caso, a TIM vai acabar fornecendo para todos os outros players lá da região amazônica, porque a capacidade é muito grande desse cabo e, com certeza, vai demorar para ser atingido o consumo equivalente. Ministro, como é que as conversas com o TCU, pelo plano de 4G? O senhor sabe quando é que entra em pauta lá a questão do edital de 4G? Em pauta no plenário, eu não sei, mas a conversa já começou por volta do dia 20 a 25 de junho. Portanto, está bem adiantado. Já faz quase um mês que o TCU trata dessa questão. Agora, aí eles têm uma formalidade de levar para o plenário, eu não sei ainda o dia 20. O prazo é de 25, até dia 25, não era? O TCU costuma fazer o seguinte, eles se dão um prazo de 30 dias. Se nesses 30 dias eles tiverem obstáculos, se tiverem alguma coisa contra, eles comunicam a Anatel para fazer modificações do edital. Se passados os 30 dias eles não fizerem nenhuma comunicação, significa que eles não vão, não vai ter problema nenhum, nós podemos publicar o edital e tocar adiante. Eles não vão dizer assim, o edital está perfeito, maravilhoso. Eles vão dizer, eles vão falar, nós não temos manifestação, ou seja, o que está feito aí está razoável, eles podem tocar adiante. Mas faltando dois dias, o senhor ainda não sabe se isso vai acontecer. Eu não sei porque eu não tive o cuidado de ligar, não sabia que vocês iam me apertar aqui. O senhor ministro? O senhor ministro? É, enfim, o senhor podia falar o preço ou o que nós comentar? O senhor está acompanhando? O preço eu não vou dizer, porque há uma regra que o preço só vai entrar no edital quando o TCU der o acordo, de acordo, mesmo que tácito, né? Pode publicar, então aí vai ser colocado o preço. Como faltam só dois dias, vocês estão acabando de me informar, vocês vão saber rápido. Ministro, o senhor tem conhecimento que no TCU houve considerações de achar que estava subvalorizado o leilão? Na parte das outorgas? Não, não tive porque, na verdade, não é isso. Esse é o foco do TCU. Normalmente o TCU não entra na questão do preço. Até porque vai ser um leilão, digamos, nós vamos colocar o preço mínimo no edital, mas a disputa pode levar o preço a ser maior do que isso.